Oi pessoal, eu sou a Milis e Oficial E eu sou a Mila E hoje nós vamos trollar o Estevam, o nosso irmãozinho No videogame dele O VR E ele tá lá agora, achando que vai jogar um jogo Mas a gente vai controlar E vamos colocar ele no mundo Do Skipper e Doidas É isso aí Ele vai entrar no mundo E vai ter um caos lá dentro E ele vai ser perseguido pelo cara do vaso A gente vai mexer em tudo E é, finalmente eu vou poder jogar meu jogo aqui Na realidade virtual Vamos lá, eu vou tomar esse Eu vou tomar esse meu jogo favorito do VR Peraí, o que tá acontecendo com o VR? Ele tá ficando empolgado O que tá acontecendo? Meu Deus, tem isso? Eu tô numa cidade E eu vou entrar no McDonald's agora Olha só, a gente colocou ele no mundo E ele vai entrar no restaurante Puxa, o Freddy's Fortnite Paneiro, amigo O Blue, o Bobão, o Jogo, o Josh Legal Será que o Skipper vai passar no vaso agora? Vai tomar ele Meu Deus, eu vou deixar o Skipper e Doidas Ele tá com um susto Ai, salve Ele foi encolhido pelo Skipper e Doidas Isso foi demais Gente, ele me reforou Eu vou pra Backy Roms Ele tá na Backy Roms Sai, sai daqui Eu preciso sair daqui Sai, 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 sai Eu tô perdido aqui no Backy Roms Isso nunca acaba O que foi isso? Tem um monte de monstros Meu Deus Eu vou sair daqui Segura Olha que meu princípio, pessoal Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não consigo sair daqui Eu vou ver, ele tá com medo Eu acho que ele tá com medo, Mila Sai Seus olhos na panfada Cala, eu quero vocês Sai daqui Eu tô correndo Não, vamos ver lá Pronto, eu tenho uma sala A gente vai morrer aqui Ele foi pra uma sala que não tem saída Eu consegui Agora eu vou sair daqui Será que o Skipper do Backy Roms? Ele tá procurando a saída Esteve é muito pro, ele já zerou várias vezes Sai 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 E... Ali, a saída Sai Vamos pegar esse xixi Vamos sair daqui, finalmente Sai Vai pra rua Que tá sendo destruída Ele achava que ele ia jogar o joguinho Mas ele tava no mapa do Skipper Meu Deus Isso aconteceu com o mundo Sai, sai daqui Para a coisa Eu só queria jogar meu jogo favorito Ele tá tentando Sai, sai Não faz a mão Ele vai... Ele deve estar com muito medo Meu Deus Meu Deus Eu não sei se eu preciso Fim casa com a mulher Coisa ele atrapela a moça Tem um gigante aqui Meu Deus do céu Vou entrar aqui E agora eu tô seguro Não é seguro, Danila Não Vou entrar aqui nesse elevador E finalmente vou poder fugir daqui Finalmente Tomara que aqueles homens na privada não me vejam Tá aqui em cima Ai, cuidado Estevam Olha pra trás Ai, meu Deus Olha o tamanho dele Olha aí Desculpa Não Não, tem alguém usando o vaso Yeah Desceu pelo cano Pra descarga Não, não, não Desculpa isso Toda vez tem esses vasos irritantes É assim que é a vida do Skipper, pessoal Meu Deus Pronto, eu vou pro esgoto Eu não quero pro esgoto Olha lá Será que ele vai encontrar a casa do Skipper? Ai, meu Deus Pronto que eu tô indo Pronto que eu tô indo Eu só quero sair daqui Jogar pro chupo frito Nossa, eu acho que ele vai encontrar uma coisa pior, Mili O que tem em todo o vaso sanitário O esgoto Não consigo expirar Um patinho Mas tem um patinho fofinho Não Dá melhor Vamos rápido Só vamos ter Calma Um tabuleiro de xadrez Um de dama Corre Corre Sai, calma Meu Deus Vai, vai, vai Não, não, não Não Não, não Não Ai, Mili Cuidado, tu vai te afogar Não Calma Era tudo uma trolagem Como assim é uma trolagem? Tu tinha virado Skipper e a gente tava no escoto Isso é muito nojento Não acredito Eu queria jogar um jogo favorito E agora vocês que vão virar o Skipper Eu vou vingar de vocês Agora é a vez dela de ver o que é ficar junto com vários homens dentro de uma privada Eba, eu tô na minha aula Uhul, que legal Peraí O que aconteceu com os meus amiguinhos? Gente Vocês estão vendo? O que é isso? Não, leitinho O que aconteceu com você? Ah, não Ah, não Para onde é que eu vou? Será que eu saio daqui? What? O que é isso? Será que eu toco? Não Parem, parem Parem de cantar Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O que foi de mim? Professor Professor câmera Meu Deus A câmera 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 Tá tudo bem? Eles vieram me salvar Eu tive um final feliz Não é justo Foi muito pior Foi um final feliz Eu gostei A gente tem que escolher um bem assustador para se vingar dela Aquele ali que come ela É Isso, esse Vamos lá Pessoal Agora eu saí da escola E a cidade está um pouco estranha Quem é você? Ai, não Escolheu na minha cara Caralhãozinho Ai, pode ser que eu me bate Eu tenho que correr daqui Ai, minha moça Minha moça Tem alguém falando Será que tem alguém? Alguém que pode me salvar Não Já era Não, não, não Ai, ai Ele tirou meu braço Ai Não come meu outro braço Por favor Por favor, por favor Meu Deus, ele está Abrindo a boca Já era Para a Milly Por favor Ele deixa ele aqui Por que eu estou chegando perto dele? Moço Ai Não Tira essa boca daqui Me ajuda Não, não Que notícia Moço, por favor Deixa eu ir, Skibidou Não Oxi Onde é que ela está falando? Será que ela está viva? É assim? Dentro da barriga do Skibid O que é? Oh my god Aqui é o céu dos Skibidons Skibidons Uau Que lindo Eu amei Cheguei De uma casa De uma vila Tem alguém cantando Eu acho que é Ok Quem é aquele moço? O gigante está se aproximando Ela tem que correr Agora Ele está destruindo Ele está destruindo a cidade E está vindo um exército de Skibidons Eu não acredito Não, peraí Não, peraí 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 Não Como é isso? Está passando Está destruindo o mundo Game over Olha o que vocês fizeram Destruíram a cidade linda Vai esmagada Meu Deus Meu Deus Isso foi pelo que ela fez comigo Olha só a vingança Estevam foi para o esgoto E a Millie agora Vai ser esmagada pela barriga dele Ai que pesadelo Que terror Meu Deus Aquele moço Viu A Millie Essa coelha Que brindosa A Millie agora vai ter pesadelos com ele Eu quero que a Mila também passe pelo desafio do Skibidons É a Mila É muito assustador Me esquece de deixar o like nesse vídeo Se querem a parte 2 com a Mila E se inscrevam no canal Ative o sininho para ela ver nos próximos vídeos Um grande beijo E tchau Esquipe então E agora vamos para a hora dos abraços E o primeiro abraço vai para a Luana De 9 aninhos Ela é de Itubiara, Goiás Ela falou que ela e a vovó dela São grandes fãs do nosso canal Dos nossos vídeos Muito obrigada pelo carinho Um beijão E um abraço E o segundo abraço vai para o Nathan Brian Ele tem 6 aninhos E a mamãe dele disse Que ele assiste todos os nossos vídeos Um beijão E um abraço E o terceiro abraço vai para o Isaac Igor Ele é de Rodeio Santa Catarina Um beijão E um abraço Se você aí quer ganhar um abraço Então vai lá no nosso Instagram Arroba só por causa Arroba Milazen oficial Arroba Milazen Comenta a nossa última foto O seu nome A sua idade Onde você mora E é isso aí Você vai aparecer no próximo vídeo No YouTube Só por causa de vocês Mãos para cima E aí Obrigado.